Bom, vocês já estão a observar umas imagens sobre a polícia que ocorreu com o ovo comércio nas minhas ideias. Para terem uma ideia do que é que se seria numa situação como depois volto a observar um exercício. Vamos ver bem que alguns joelhos foram em breve um outro mês que vão combater a polícia. Isto também é uma ideia do impacto. Depois vocês vão observar simuladores de polícia. Se vocês quiserem depois estas apresentações com vontade de dar curva e fazer com os professores uma vez que podem recolher os meus. Bom, vão observar algumas imagens para quando estiverem na praia, terem uma ideia de o que é que sucederia. Quando nós chegámos à praia, em princípio, vamos testar-se a uma da praia de Alifóbica. Isto, por exemplo, a outra praia de Alifóbica está em homens e da praia de Alifóbica não nos tem visibilidade como é que vai ocorrer na praia de Alifóbica. Vamos observar, onde lá estamos, um incidente que não nos viu, no nosso caso, que vai dar à porta a sequência do incidente de prisão. Passando com o exercício próprio em um vídeo. Isto é um exercício chave de dois mil e onze. Se passam os dias. Passou-se com o dia de ontem e vai-se passar o dia de ontem pela escola para confundar mais com os adultos. Foi umas conferências, uma investigação, houve uma troca de ideias, um bancho para comprar para a comissão. E hoje, então, vamos partir com o exercício de rompimento fixe. Temos então aqui, vamos apresentar aqui alguns objetivos que se pretende reagir com este exercício. o cenário e as ações que vão ser levadas nesses cenários, quem tem a direção e a coordenação, as entidades associadas e meios envolvidos. Vocês vão relaxar e me pressa, pois viram o prazer, é só para nós cumprir o seu horário para vocês e vivendo os diversos eventos. Portanto, os objetivos serão ministrar a formação prática aos auditores de pôr-se, para protecione-te e ao cuidado marítimo, ou seja, os itens de pôr-se e os cuidados marítimos, e outras pessoas que integrarão o quadro pessoal da direcção geral ao cuidado marítimo, ou seja, pessoas que no seu dia-a-dia poderão lidar com estes eventos de poluição. Treinar a brigada de combate à poluição do departamento marítimo do centro, treinar os meios da direcção geral ao cuidado marítimo, do Comando Naval e da Administração do Porto de Sesima. Sempre que o Comando Naval é os meios da marinha, e daqui, digamos, será a direcção de combate à poluição que vocês vão longe. Mais tarde, eu vou especificar quais são as boas que alcançam a cada um. De uma parte, eu já conheço isto. Procura-se também a implementar a cooperação entre entidades, de acordo com o Plano Marlin, que há uma resolução que foi criada para combater a poluição, envolvendo as várias entidades, sendo que todos os anos organizam um exercício para aperfeiçoar o combate à poluição, e geralmente envolve-se os meios da direcção geral ao cuidado marítimo, através da direcção de combate à poluição, no meio do Comando Naval, ou seja, da marinha, que vão ver ali um coisa que vai aparecer aqui. Também está envolvido o Comando da Força Aérea, com o Bórdio, que vem de volta à frente, e da Administração do Porto de Sesima, que será um dos principais interessados neste plano de combate à poluição. de combate à poluição, ou seja, hoje vocês estão aqui também, para ver que mais é que em Portugal nós temos de combate à poluição. Temos mais, e este é o outro quadro para a fase do plano Marlin que nós acionámos. Em contato, nós vamos ver que a comunidade cienfícica, a comunidade universitária e a comunidade de conservação estão no bom dia para a vida salvagem. Vamos ver que os mais partidistas, estamos hoje envolvidos em exercícios, e também estávamos, de conservação, e universidade. e estará além também do parque da rádio, se não me enganar. O som mais importante é a montação de dois navios marcantes ao ar de cecina, que provocam um bom pronúncio dos navios e, de grande, menos hectares, público de combustível e, com 180, que é o combustível, em termos de redução e exclusividade, será intermédio. Não é um grau máximo, mas, em termos de exclusividade, será intermédio. Para terem uma ideia, o que foi importado pela plataforma Victor Horizon, do novo doméstico, era de 380, ou seja, era quase uma exclusividade máxima. Ações envolvidas, Capitão de Coro estabelece de 16 grau de continuidade, ou seja, dentro dos graus do plano de transunção do plano marido, e este é também um grau de plano intermédio, ou seja, ainda estamos no facto de ser o Capitão de Coro a assinar o plano marido. E sempre este novo plano ainda, a produção ainda só atingiu uma dimensão muito reduzida, ou seja, a nível local, que ainda não passou única, ou a nível original, ou nacional. Aí dividíamos o plano. A operidade marítima local, ou seja, neste caso aqui em cima, um operidade marítimo, e o Capitão de Coro se provou, porque o local entende o operidade marítimo, verifica a existência do arrojamento com o sedácio, que é que nós vamos assistir a 5 segundos aqui na Coreta de Califórnia, e a necessidade de uma produção de um ferido que se vai passar, tudo mais tarde, por volta das 11 e meia, um parque de uma banquinha na Praia da Loura. Temos então aqui, um plano, aqui com os diversos horários do tempo, se está a suceder na Coreta de Califórnia, e então é assim, 9 horas de exames dos desafios marcantes, ontem à noite, ou seja, isto como uma simulação seria, ontem à noite os dois desafios colidiram, 9 de maio, ativação, às 8 da manhã, uma ativação do dispositivo, e isto para o público, porque nós, durante toda a noite, chegamos a fazer exercícios de combate à poluição, e chegamos a entregar os nossos meios, mas hoje, com demonstração pública, às 8 horas, vamos repetir alguns desafios que já terminámos ontem. 9 da manhã, reconhecimento e seguimento com o E-aéreo, temos um avião, um E-aéreo, da Força Aérea, a circular aqui um dos ares, para ver a dimensão da mecha e a deriva da mecha, mas chegamos a ter simulagem de não, como vemos ali, às vezes impactos por pipócritas, sendo que as pipócritas serão o nosso inalador do doente. Dentre 45 vai haver um segundo derrame, ou seja, um segundo lançamento de pipócritas ao ar, às 8 horas e para 25, um terceiro lançamento de pipócritas. Há um ano de tarde, pretendemos encerrar a área das operações de combate à punição. Às 3 da tarde, vamos fazer um balanço, sendo que esse balanço vai ser feito às 4 horas, numa avaliação iluminada. Ou seja, numa sala de crise vai-se fazer um balanço de reposição da normalidade, vai-se tirar as ideias, estarão os senhores fechados ali na tentação marítima, numa sala de crise vai-se fazer uma das inovações, e depois à tarde, só porque a escola acaba, e até já vai na sala, vai-se fazer por 5 e meio. Vamos abrir as pontas, vamos fazer uma conferência de imprensa, onde vão entrar todos os senhores de comunicação, desde rádio, desde visão, TV, TSTF, e outros como produtores, outros que é isso, que é bom associado. Temos aqui nestas casas de navegação, temos aqui onde ocorreu o ramp, o ramp, e temos aqui as áreas afetadas. Vão-se ver as áreas afetadas, aqui na beira de Cisimbra, será praia da California, praia do Ouro e a parte da base do ponte Cisimbra. Temos então aqui a simulação, a simulação do ramp, sempre aquele verbo. E aqui em baixo, temos aqui os papéis de cada interveniente neste exercício. Aquele verbo que vocês têm ali, pertence à Agência Europeia de Segurança Marítima, a EMSEN. O equivalente da integral integral, na manutenção mais reduzida, será a direcção geral ao pegar o marítimo. Aquele verbo que temos ali, é um víbio que é uma marcação, um víbio que é bom, apropriado por combate à punição que é, que seja a outra luta, a várias entidades. Portanto, temos ali... São já por cá, um víbio que é o dos, O número 3 é este que é o que eu estava a falar, que é o leão que vai recolher. Esta parte aqui vermelha que vocês verem, os ciclos humanos nos encontrarmos, não vão fazer, mas o que eu estava a ver com a Figueira da Força, as cordas que estão embarcadas, que estão começando a ver. Isto aqui é um género de um braço que sai desta embarcação e que vai recolher, vai recolher, vai servir um género de uma doença para avaliar a posição. Numa das imagens que nós vimos aqui do ovo do Peixe, que vimos de uma embarcação com dois braços. Logo no segundo, na terceira imagem. Aqui com três, temos a Bacamarte, que é uma lancha de desembarque, que hoje também vai ser um pouco tremendo. Também serve, está para tomar para a posição. E também tem dois braços, mas muito mais pequenos do que este. Este tem sido um aumento de 4,5 metros de extensão de 20 metros, sendo que estes braços aqui atingem 5 metros. Aqui, com o número 4, temos uma unidade de apoio. Este aqui vai restringir a área, ou seja, numa ação real de evoluição, esta embarcação seria da Petite Marítima e estaria aqui a fazer uma área de restrição para ninguém lidar com estas ordens. Estes aqui, estas embarcações aqui, esta será a lancha de gestualização da Polícia Marítima, que está a servir para garantir a segurança dos convidados, que estão embarcadas nestas as embarcações aqui, que este. Estes aqui é o cenário macro, o maior cenário, sempre este aqui é o 5 cenário 2, que é o cenário que está no porto de pesca. Vemos então aqui, isto são os braços que estão aqui, vocês vão ver, de umas madeiras insufladas, um género, vocês no mar estão privados a ver com madeiras ou tipo chorices, são uns insuflados que param, retém aqui a poluição e impedem-a de entrar no porto. Ou seja, temos cada um momento aos agentes de voador, para vir, temos então o rio e temos aqui também o outro, temos aqui uma lancha de aviação que bate à punição, mais pequena e também faz recolha de punição. Avançando para outra semana. Na Braia do Ouro, temos um bom cenário que será mais de punição propriamente dita a dar à praia, ou seja, um barranho que atinja a praia. Temos então aqui, para vos explicar um especifico o que será voltado, temos entre a barreira de praia, que está aqui, também será uma espécie de um insuflável, que está aqui, um género, um sorriso. Temos aqui um posto de apoio onde as várias entidades estão, e tem aqui um posto de primeiros cocos. Temos então aqui, diversos senões da praia, desde tanques, tanques para recolha da punição, que vocês vão ver depois o que mais é legal. Temos aqui o 10. Temos aqui diversos volumes, hoje, presentados por voluntários, a fazer um manual ao material. Temos aqui uma extração de descontaminação. Temos aqui um recuperador de cordões, que é a implantação, vocês no trabalho anterior, viram logo algumas aqui dentro, e aqui vai estar a recuperar, e neste cenário vai dar a recuperar os cordões. Nove. Nove. Temos aqui, então, desescapo mais contentores, que lhe servirão para recolher o lixo que puderá à costa. Este, portanto, é um cenário de proteção da tarde. Temos aqui. Temos aqui um cenário que nós nos encontrarmos, que era o rádio da Telefónia, que nós esperamos, sempre, igualmente, alguns por aqui, que queríamos ir nesta parceira aqui por um hotel. E aqui está o citaço, o dofim, a dar à costa. E aqui um específico semelhante do que estava mostrado no cenário anterior. Uma extração de descontaminação. Aqui teremos, aqui no trator, para fazer a recolha material, aqui, para recolher também o citaço. Temos aqui. Temos aqui mais contentores. Temos aqui mais montagens de grato. Mais aqui, contentores de recolher de lixo orgânico. Aqui, teremos um contentor onde será bloqueada a redução, ou seja, uma redução boa. Certo. Temos aqui, eles escândalos do círculo do meu filho, e ver como é que eles, sempre, teriam reagido a uma sensação se o está-se avançado, a可愛as. Portanto, teremos aqui as diversas comunicações. Temos aqui, como é que eles sejam que, sejam que iriam reagir a uma sensação se o está-se avançado. Bom dia, estamos aqui na praia da Califórnia, estamos com o senhor. Bom dia, qual é o objetivo básico destes pequenos exercícios? Este tipo de exercícios tem como objetivo treinar as nossas forças de combate à poluição. E não só as forças afetam da marinha, mas também fazer exercícios conjuntos com outras entidades que tenham intervenção no mesmo espaço, nomeadamente com exercícios regulárias, entidades relacionadas com o ambiente e outras forças de segurança, como a polícia marítima e a própria GNR através da unidade de control de esferas. Quais são os grupos mais importantes que estão a participar nestes exercícios? Os grupos que estão a participar deste exercício mais relevantes para nós será a direcção de combate à poluição, através da Brigada de Combate à Poluição do Departamento Marítimo do Centro, aqui neste caso em Sesima. Será a própria Polícia Marítima para controlar e garantir o perímetro de segurança. E será também para treinar com as administrações portuárias e a própria Agência Europeia de Segurança Marítima. Quero deixar alguma mensagem para as pessoas que estejam a ver. Como mensagem, eu poderia deixar que estes exercícios, além dos objetivos que foram realçados, servem também para as proporções locais e outras proporções que se situam nas áreas circundantes, tomarem conhecimento de que meios estão à disposição das autoridades para combater a poluição. E também, de uma outra maneira paralela, para chamar as pessoas à atenção para o problema da poluição, para a poluição do mar e também, em caso disso, para se voluntariarem para este debate à poluição. Então estes exercícios servem para preparar as outras comunidades e outros grupos que estejam a fazer isso, que é para prevenir este tipo de situações, certo? Sim, eu decido isso. Tá bom. Muito obrigado. O resto, bom dia. Tá bom. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí